O amor até singeleu ao O amor até singeleu ao Amoratém 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 Amoradeu, 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 Amorade A CIDADE NO BRASIL Oluá, rei, o monote, originei Obe, porque, amante, originei Oluá, rei, amante, originei Obe, porque, amante, originei Oluá, rei, o monote, originei Obe, porque, amante, originei Oluá, rei, amante, originei Obe, porque, amante, originei Oluá, rei, o monote, 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 originei Amor até o marê, amor até lá e lá Amor até o coração, a paz do mundo Pois eu não quero até te vai Amor até o seu levado, levou e fã Amor até o seu levado, levou e fã ... ... ... Música Amoraté Coi é coi é casulé, caro de voo, porifá Amor até, unir, unir Amor até, unir, unir De unir, unir, até em Bahia Amor até, unir, unir Amor até, unir, unir Amor até, unir, unir De unir, unir De unir, unir Amor até, unir, unir Amor até, unir, unir De unir, unir De unir, unir De unir, unir Amor até, unir, unir Amor até, unir, unir Amor até, unir, unir E unir, unir, daí amor até, sajo E unir, unir, amor até, unir, unir E unir, unir, até, daí amor até, sajo E unir, 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 unir Unir, unir, até, daí amor até, que sajo E unir, 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 unir E o amor é o dedo, e o amor é o dedo E o amor é o dedo, e o amor é o dedo E o amor é o dedo, e o amor é o dedo E o amor é o dedo, e o amor é o dedo E o amor é o dedo, e o amor é o dedo E o amor é o dedo, e o amor é o dedo E o amor é o dedo, e o amor é o dedo E o amor é o dedo E o amor é o dedo, e o amor é o dedo, e o amor é o dedo E o amor é o dedo, e o amor é o dedo E o amor é o dedo, e o amor é o dedo